O tempo acabou. Arrependam-se céus, terra, nações, criaturas, montanhas, rochas, oceanos, mares, lagos e rios. O Messias está vindo. Esta conversa ainda está viva hoje. O Senhor está pedindo para todas as nações da Terra. Para se prepararem para a vinda do Messias. Não há maior autoridade do que a do Messias. Não há um rei maior do que o Messias. Não há um governo maior do que o do Messias. Não há maior autoridade nem reino maior do que o Messias. Eu vi a vinda do Messias. Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se e retornem à justiça. Eu falo com as montanhas. Arrependam-se, montanhas. E preparem-se para a vinda do Senhor. Eu falo com os oceanos. Arrependam-se, ó oceanos. E mares. E lagos. E rios. Arrependam-se e retornem à justiça. O Messias está vindo. O rei da glória. Ele está voltando. Para uma igreja justa. Eu falo com as árvores. Arrependam-se. Eu falo com as nações. Arrependam-se. As criaturas. Arrependam-se. As rochas. Arrependam-se. Os montes. Arrependam-se. O tempo acabou. Eu vi o Messias vindo. Ele está vindo para uma noiva gloriosa. Arrependam-se. Preparem o caminho em justiça e santidade. O Messias está vindo. Arrependam-se. 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 Amém.